Na sessão da Câmara de Vereadores de ontem foi apresentado o relatório final da comissão que acompanha a CPI dos Pedágios. Mas o resultado não agradou nem mesmo os integrantes da comissão. A comissão de acompanhamento da CPI dos Pedágios apresentou o relatório final durante a sessão. Os cinco vereadores que fazem parte se posicionaram contra a instalação de praças de cobrança na duplicação da PR-445. Tanto que um abaixo assinado coletou mais de 7 mil nomes contra o pedagiamento. Esse modelo que foi feito na 323, por exemplo, essa PPP, ela é para nós, em nossa análise, ela nos parece bastante inerosa. Mesmo porque o Estado acaba bancando a obra, aí o cidadão acaba pagando praças de pedágio e valores de mais de 4 reais a cada 50 quilômetros. Então a preocupação nossa também é grande em relação a isso. Foram 10 meses de trabalho finalizado com uma certa decepção. É que apesar de ter sido criada para acompanhar e dar suporte à CPI, a comissão não teve acesso ao relatório dos deputados, mantido em sigilo, mesmo após o fim do prazo para a conclusão, que venceu em março. É um relatório que poderia ter muito mais dados, poderia ser um relatório muito mais informativo para a população do Estado. Apesar disso, a comissão elaborou um relatório dos trabalhos com 604 páginas. Os vereadores cobram a apresentação do relatório final da CPI, até porque a conclusão é de que houve irregularidades. Fica muito claro, fica muito transparente você perceber que os preços são preços exagerados, que as obras não saem a contento. A própria representação das concessionárias já falou, deixou publicamente o ano passado, registro de que realmente os contratos deveriam sofrer revisões, no sentido de se favorecer um pouco mais a população. Olha, eu não sei se foi feito um trabalho espiritual em torno desses contratos, eu não sei se é safadeza mesmo. É difícil a gente entender o que acontece quando o assunto é pedágio no Estado do Paraná. Tanto se fala de irregularidades, tanto se aponta coisas que devem ser mudadas, mas chega na hora do vamos ver, nunca muda, dá a impressão que só utilizam esse tema para ganhar espaço na mídia, em época de eleição. Olha, se metesse na cadeia quem já ganhou voto ou publicidade em torno desse assunto, eu acho que não sobraria um no Estado. É brincadeira o que estão fazendo com esse assunto do pedágio. Não resolvem porcaria nenhuma. E outra coisa, fecham o assunto de um jeito, trancado de uma maneira, que nem mesmo nós podemos saber quantos veículos passam nas praças de pedágio do Estado do Paraná. O único dado que temos é o dado que a concessionária diz que é o verdadeiro, que é a parte interessada. E então, isso significa dizer o quê? Que ela paga imposto em cima do que ela diz que é recado. E quem é que fiscaliza? Eu gostaria de saber quantas vezes o Poder Executivo, a Receita Estadual, contou quantos carros passam em praças de pedágio para aferir essas informações. Nem isso faz. Esse assunto do pedágio está mais é para boi dormir e a gente pagar.